Muito bem, gente, está aqui com o segundo bloco e vamos conversar com o Bernardo Rusti, ele que é um dos dirigentes da Liga Campista de Futsal. Semissinal hoje à noite, gente, lá no Salesiano. Olha, dois jogaços, é o que está prometendo, logo mais, dois jogos a partir das oito horas, né? Oito e meia. Lá no ginásio do Colégio Salesiano, não faz frio lá dentro não, é quentinho, pode ficar tranquilo. Dois jogaços e amanhã, grande final. Bernardo, bom ter você aqui, meu irmão, estamos juntos. Estamos juntos, de volta. Diz para a gente aí o que está programado para hoje, você trouxe inclusive imagem dos times, quem joga hoje? Pois é, seu Luiz, primeiramente boa tarde ao pessoal de casa, o senhor, prazer estar aqui novamente no Teixeira Vida, depois de quase dois meses de ausência durante o campeonato. Mas a partir de hoje, hoje é semifinal, amanhã já é final. Hoje, a partir das oito e trinta, joga o Urural da Lapa contra o Cruzeirinho do Açú, o time lá de São João da Barca que está participando do campeonato campista. E a partir das vinte e um horas e trinta minutos, o Universo enfrenta a equipe do Waterbeat também. Aí, dois grandes jogos. O Cruzeirinho do Açú foi surpresa, Bernardo, pra vocês? É, seu Luiz, foi surpresa pelo fato de ser o iniciante no campeonato, né? Pelo fato de já chegar chegando. Mas, dentro de quadra, a gente sabe que todas as equipes que entraram na competição tinham condições de chegar onde o Cruzeirinho chegou, e o próprio Cruzeirinho tinha condição também. O Cruzeirinho foi uma das... Podemos dizer surpresas, mas conseguiu emplacar seu futebol, um futebol de raça, um futebol bem disputado, bem jogado dentro das quatro linhas, e conseguiu aí, surpresa, ganhou nos pênaltis da equipe do Rosário na última quinta-feira. A gente teve os quatro jogos, foi uma das maiores rodadas que a gente teve de todas as edições do campeonato, quatro jogos, e o Cruzeirinho aí conseguiu passar nos pênaltis, Raçú do 4x4 contra o Rosário, passou, foi para os pênaltis e conseguiu aí chegar à semifinal. E no outro jogo? E no outro jogo, o Universo e o Waterbeat, o Universo... Ganhou do BFF? Ganhou do BFF. BFF. Na semana passada, nos pênaltis também. BFF é o time lá do nosso... É o time do Daniel Barreto, do Zé Armando, do meu também. É. A gente acabou perdendo nos pênaltis para a equipe do Universo. Vocês podem se perceber uma coisa, que todos os jogos quase, nessa fase de quarto e de final, foram decididos nos pênaltis. Foram. Quer dizer, todos eles foram parelhas. Foram, seu Luiz. E os que não foram para os pênaltis, que foi o caso do Waterbeat e Mirandão na semana passada, e o Rural e São João da Barra, foram placares apertados. São João da Barra e o Rural foi 3x2 e o Mirandão e o Waterbeat foi 2x1. Então foram placares bem apertados. Isso mostra o equilíbrio do futsal campista, mostra o equilíbrio das equipes e mostra como o futsal campista tem evoluído. Essa é a quarta edição e mostra o quanto o futsal campista tem evoluído. E daí a gente sonha, seu Luiz, sonha daqui a alguns anos colocar um time na liga de futsal nacional, liga estadual, poder disputar. Esse campeonato mostra a força que o futsal campista tem, mostra a força que o esporte em campos tem. E uma prova, uma prova do que você está falando é justamente, eu vi uma nota inclusive, não vieram aqui ainda e tal, mas que o time, o time do IFE, de futsal aqui de campos, ficou em terceiro lugar. Foi, sim, sim. Em uma competição nacional, né? Isso, nos Gifetes, foi agora disputar esse final de semana. Inclusive até mandar um abraço para o André, André professor lá, André Gonçalves Dias, que é o treinador lá, já fui atleta do IFE também. Poderia ter tido a oportunidade de viajar aí para jogar essa competição do IFE, mas isso foi em São Paulo. Foi em São Paulo. A gente acabou ficando em terceiro lugar. Fala a gente, porque eu também faço parte da equipe, não jogo mais, mas faço parte da delegação. A gente teve a oportunidade de ir, mas infelizmente, por conta aí de trabalho, de faculdade, eu não consegui ir também. Então, mas exatamente, seu Luiz, mas você reforça. Dois anos atrás foi campeão nacional de todas as instituições federais. Foi campeão nacional, se não me engano foi em Natal, foi até com o Boinar ainda era o treinador. Quem conhece o futsal de campo, não tem como falar o futsal de campo sem falar do José Luiz Sanguido Boinar, que é o treinador. Carlos Luiz, perdão, Sanguido Boinar, que é o treinador. Então, não tem como falar de futsal campista sem falar do Boinar. Foi campeão. Então, mostra exatamente o equilíbrio do que é o futsal campista, do que está sendo o futsal campista, da evolução do futsal campista. Você trouxe, inclusive, fotos ou vídeos aí, não sei se você... Sim, sim. Vamos colocar aí, Atila, o nosso querido... A equipe do Rural da Lapa, um das semifinalistas aí, aconteceu o João da Barra. Certo. Tem outro jogo aí, né? Esse aí é o Waterbeat e Mirandão, que foi o grande duelo aí das quartas de final. O Waterbeat e Mirandão. Decidido aí nos últimos lances. Os dois goleiros, tanto o Andretti pelo Waterbeat quanto o João Vitor pelo Mirandão, brilharam nessa partida. E decidiu dentro de quadra. Dois lances. O Armandinho, que é um das novas gerações aí, talvez é um dos melhores jogadores dessa nova geração no futsal campista, brilhou. João Guilherme também, que é outro monstro, pesado da idade, é um monstro no futsal campista, conseguiu também fazer os dois aí. Foi parelho, bastante parelho. E o público tem prestigiado, tem comparecido agora. Tem prestigiado bastante. Hoje, com certeza, e amanhã, já que são jogos decisivos, né? Hoje, para apontar os dois finalistas, e a grande final amanhã, com certeza, o público vai comparecer em grande número lá. Você pode fazer, inclusive, você que tem conhecimento com o atual treinador lá do time do IFE, que disputou essa competição a nível nacional, ficou em terceiro lugar, não é isso mesmo? Você pode passar ele um convite para comparecer aqui. Nós estamos à disposição aqui na terceira via, no esporte total, para promover isso. E eu fiquei... Só te interrompendo, o futsal masculino, o feminino, foi campeão. Com o Boiná, dessa edição. Foi disputado masculino e feminino. Gente, vamos trazer aqui... Aqui, pode comparecer aqui o esporte total. A gente, portas abertas, as câmeras abertas do esporte total para o esporte amador e para o futsal, principalmente. Eu sou fã do futsal, foi o esporte que eu mais disputei. Não, agora eu vou dizer uma coisa. Fiquei encantado ontem que eu via a Jô Siqueira, lá da Fundação Municipal de Esporte, mandou uma matéria para mim, que não foi divulgada ainda, não houve oportunidade, do time de futsal feminino que agora... Vai disputar a Liga Nacional de Futsal Feminino. Eu esqueci o teu nome. Fúria Campista. Fúria Campista. Vai disputar um campeonato a nível nacional. Já fez um contrato aí com a Fundação de Esporte. Não é um time formado na Fundação. Agora eles fizeram e vem disputando já há vários anos esse time aí. Eu até nem tinha conhecimento, mas vai acontecer isso. Eles já assinaram, vai ter o patrocínio, fornecimento de material e tudo mais. A Fundação Municipal de Esporte vai dar, vai fornecer tudo isso para a equipe. E parece que é uma equipe sensacional, uma equipe que joga, bota uma bala redonda, né? É verdade, é verdade. É uma grande equipe e só mostra o apoio da Prefeitura aí com relação a todos os esportes campistas. Muito bem, eu conversei com o Bernardo. Espero mais uma vez que vocês compareçam logo mais lá no Salesiano. Amanhã eu vou estar lá no final também, faço questão de estar lá. Troféu Luiz Cândido, continua. Troféu com o meu nome aí. Fico muito honrado com isso. E vamos, e vamos, e vamos que vamos. Daqui a pouco vem aí o terceiro bloco, a participação também do pessoal da Ponte Preta, lá da Baixada Campista. O presidente da Liga, o Luiz Carlos Pereira, o Louro, o Luiz Louro, vai estar com a gente aqui, batendo papo. Já a matéria foi gravada ontem, no terceiro e último bloco de hoje, ok? Segura aí, é pá e bola.